E no início da tarde desta terça-feira, a Brigada Municipal de Ipanema e o Corpo de Bombeiros de Manhoaçu localizou o corpo do jovem Igor Costa, de 26 anos, que estava desaparecido desde a tarde do último domingo após se afogar no rio Manhoaçu, próximo à ponte que faz divisa com Ipanema e Simonésia, no córrego Formiga. Segundo testemunhas, a vítima teria feito a travessia do rio Anado junto com o colega. No retorno à margem de origem, a correnteza começou a arrastar e a vítima não conseguiu sair das águas. O corpo de Igor foi localizado aproximadamente um quilômetro abaixo do ponto em que ele se afogou.